É, meus amigos, chegou a hora, hein? Faça barulho você aí na sua casa, e vamos torcer! Dito isso, nem vou ver mais, nem vou ver mais. Sentinels virou esse jogo muito, velho. Eu sou o melhor jogador de Valorant. 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 A Sentinels vence a equipe da Energy no terceiro mapa na Split. Uma aula de Split aqui. A Energy não entrou pra ir jogar. Por que esse jogo aqui já tem campeão? Oxy! O que é isso? Ô filha da ****! Acorda, filha da ****! Ape de ataque da brisa dos caras. Eles estavam... O Zeken tava rushando. Sem nem esperar. Você tem um ponto. Vamos ver. G2 aí, já garantindo três abates. Vai narrar não, men? Que encontro! Ele não tá indo! Ele não tá indo! Ele não tá indo! Vai, Sadak! É nosso, é nosso! O QCK já pega o dele! O Sadak de novo! E tá lá! Aloud! Fecha o mapa da Z-Box! Sobrevive! Acredita! Vamos buscar essa virada, Sparka! O que você pode falar com eles? O que você poderia dizer agora? O que você poderia dizer agora? Apenas peça para a Z. É só uma IPR, galera! Só faça, cara! Faça, faça! Fá, faça! Fá, faça! Fá! 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 oooo! É o MIBR que tá no comando! O que você tá no comando? E aí Kauan de novo, vai Kauan, fez verdade, Kauan é na tua Kauan Pegar esse abate, já foi no joelho Consegue levar, falta só o Zé do Sadak, já sabe Vai pra cima dele bonito Kauan, dois contra dois, a Spike vai apitando, tem que acelerar loud LES, encaixa o HS, vai LES Now you guys know what I was f***ing dealing with Now you f***ing know what I was dealing with every time I have to play these guys Don't get me wrong, your boy would still clear Put me in this server, do not get me wrong, I would be happy playing these guys Spike plantada pelo Sassi, 5 contra 3 Opa, olha o timing mesmo Olha lá, tá tudo dando certo pros caras Ele consegue recuperar a mira Tá tudo dando certo pra eles Tá tudo dando errado pra nós É um mapa pra esquecer, essa é a verdade Loud, vamos fingir que essa split não aconteceu Vou fazer uma previsão audaciosa aqui Isso, vai Milão É a zica reversa? Não, não sei zica reversa O time campeão do Kickoff vai ser o time que sai em segundo lugar do Grupo B Eu vou dizer por quê Porque já é um grupo difícil Então eles vão ter mais jogos dentro desse Grupo B com adversários difíceis Vão passar pela fase de entrada Vão ter mais jogos Então anotem, o time que sai em segundo lugar desse Grupo B será o grande campeão Serão grand�� E zei o ganho de néoks . 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 Deixa os galantos brindar